Música Poema de Heller, Luther Walken, Cenas Atemporais Numa colina feérica, rente a estrada cheia de folhas, ainda molhada pelo orvalho de uma longa madrugada, repousa uma mangueira que pousa sua sombra na grama, na terra, no tempo de uma hora eternizada. Nesse lugar, num banco de madeira envelhecida, um rapaz a olhar os encantados raios do sol nascente passarem por entre as delgadas folhas que se minam ao irresistível sabor matinal do eterno e suave vento. Ornamento rapaz, um casaco de couro envelhecido, seus frágeis pés protegidos por sapatos de camurça, feito neve, são suas mãos intelectuais e sensíveis, protegendo suas linhas da vida, sua luva é souvenir, presente de um antigo amor memorável. Seu olhar no momento, afixar o límpido azul do céu infinito, leva sua mente por correntes de distintos pensamentos. E num instante, vai se entregando ao túnel do tempo, transportado, sem anestesia, segue com seus sentimentos. Nessa viagem de encanto, navega esse ser sem pranto. Selecionador, ele escolhe a dedo suas afáveis lembranças. O amor nelas reside, a alegria ali ainda permanece. Tudo parece estar num paraíso de eterno bem-estar. No peito do efêbo rapaz, vibra o invulnerável coração. Seus profundos suspiros, que trazem uma gostosa saudade. Nesses segundos, de nostalgias, a natureza desperta, com sinfonia de pássaros e riachos serenos, sua atenção. De volta, a sua paisagem real, desata seus nós emocionais. Deixa escorrer em sua face jovial, lágrimas sentimentais. Gotas em sua face rubra, pelo frio da manhã, evaporam-se. Nisso, seu sorriso sincero, é doado ao tempo, seu amigo coerente. Enquanto a sombra da árvore envolve o esperançoso rapaz, sua imagem caucasiana dissolve como vapores irreais pelo ar. E dali, apenas uma revelação que o destino eternizou sagaz, onde somente o tempo pode reviver, presenciar, cultuar. No tempo, fica a secreta imagem de um momento encantador.